Cúpula sobre gripe aviária planeja gerenciar mortes em massa, gente. Sejam bem-vindos ao canal Caio Alemão, com mais um vídeo para vocês, preparando as últimas informações e, como sempre, a qualquer hora, em qualquer lugar, eu já estou curioso para saber quem é o primeiro que adivinha onde o Caio se encontra hoje. É um canto espetacular aqui para fazer um vídeo. Vocês não acham também? Parece que outra pandemia está a caminho. Todos já ouvimos falar do abate de milhões de aves, até de gado, gente. E agora, eles convocaram uma cúpula internacional sobre a gripe aviária, a ser realizada de 2 a 4 de outubro em Washington, D.C. De acordo com o folheto online oficial do evento, eles discutirão uma cepa altamente, atenção, gente, altamente, virulenta de gripe aviária que afeta tanto bovinos quanto humanos. Parece ser um exercício de mesa para simular uma próxima pandemia da gripe aviária. Isso, particularmente, lembra do evento 2201, que ocorreu na cidade de Nova York em outubro de 2019. E vocês sabem muito bem o que aconteceu já no início de 2020. A gripe aviária, é claro, promete-se muito pior, com uma taxa de mortalidade entre 25% e 50%. Pelo menos aquilo que se fala para nós. Pouco antes das eleições presidenciais de novembro, o medo está se espalhando cada vez mais. Independentemente de a próxima pandemia ocorrer em novembro ou em algum momento do ano 2025, não é um bom sinal que eles tenham agendado esse exercício. De acordo com o site da conferência, o primeiro tópico da lista de tópicos da cúpula é Planejamento para a gestação de extensões em massa-gente. Pois é. Outro tópico é Vigilância e Gestão de Dados, Onde se encontra essa descrição, discutir estratégicas para melhorar os sistemas de vigilância, mecanismo de alerta precoce e protocolos de resposta rápida. Isso tudo me lembra de alguma coisa que nós passamos já. Parece mais uma justificativa para o passe de saúde digital. Uma forma de identificação digital usada para rastrear os movimentos das pessoas. E, logicamente, com isso também negar a entrada em determinados locais se você não puder provar que foi dado o braço. A Finlândia tornou-se recentemente o primeiro país a começar a vacinar parte da sua população com a nova solução da gripe aviária. Talvez vocês também assistiram esse vídeo, porque eu já falei no assunto. A Finlândia comprou soluções contra a gripe aviária para 10 mil pessoas. Isso faz parte de uma aquisição conjunta da União Europeia de até 40 milhões de doses para 15 países do fabricante CSL C-KIROS. Como relata a revista Wired, o governo dos Estados Unidos concedeu à, atenção, moderna um contrato de 176 milhões para produzir uma solução contra a gripe aviária. Atenção, gente, parece que tudo está começando outra vez. Agora, nós vamos para a lista completa dos tópicos. Planejamento de gestão de extensão em massa. Monitoramento e gerenciamento de dados. Preparação de estratégias comunitárias. Parceria e participação local. Fornecimento de vacinas e medicamentos antivirais. Contra medidas médicas. Impactos socioeconômicos nas indústrias avícolas e pecuárias. Avaliação, benefício, risco, saúde pública, indústria e perspectivas regulatórias. Educação preventiva e comunicação de riscos. Liderança, controle e gestão. Gestão de resposta a emergências. Planejamento em nível corporativo. Planejamento baseado na escola. Planejamento baseado na comunidade. Sob o título, quem deve participar, O site da conferência lista as seguintes pessoas. Autoridades de saúde pública. Veterinários e profissionais de saúde animal. Epidemiologista. Especialistas em doenças infecciosas. Veterinários e profissionais de saúde animal. Já temos decisores políticos e funcionários do governo. Indústria farmacêutica. Profissionais acadêmicos. Pesquisadores e, atenção, cientistas. Partes interessadas da indústria na produção avícola. Produção pecuária. Diagnóstico, segurança alimentar e saúde. Organizações não governamentais. Organizações e agências internacionais. Vocês se perguntam? Hum, se a gente junta tudo isso? O que vai dar isso? Qual vai ser o resultado? Bom, só sou eu? Ou parece que eles estão se preparando para outro grande evento? Fico por aqui, esperando a sua resposta. O que você tem para dizer a essa notícia nova? E, logicamente, o que você tem a dizer ao meu cantinho aqui? O Caio sempre diz, né? Eu faço em qualquer lugar os nossos vídeos para passar as informações a vocês. Forte pra gente. Até mais. Até mais.